Sabia que me veio agora isso? Eu morria de medo de fazer live. Morria de medo de fazer live. Eu queria fazer só vídeo gravado. Eu comecei a fazer live na quarentena esse ano. Até antes da quarentena eu não fazia, porque eu tinha medo. E eu tô aqui fazendo live, e é a coisa que eu mais gosto de fazer agora. Eu gosto muito mais de fazer live do que de gravar vídeos. Então, a gente foge das coisas porque a gente tem medo. Se todo mundo tem medo, e nem sempre aquilo que você tem medo, é algo que você não é capaz de fazer.